Olha, e os alunos da escola municipal Ulisses Guimarães de Perolândia, aqui no sudoeste goiano, participaram do projeto Rural Sustentável Cerrado, para conhecerem o dia a dia de uma propriedade rural especializada no leite. O projeto promove a interação entre as crianças e o campo. Na propriedade do pecuarista José Rinaldo, elas tiveram uma aula prática sobre a produção de leite, onde puderam acompanhar a atividade de dentro da ordenha e até mesmo operar os equipamentos. Tudo isso com a ajuda do produtor. As crianças sentem muito importante e a gente precisa dessas crianças alegres. E eu tenho certeza que eles vão levar isso para o resto da vida deles. Vão levar para a família, para o pai, para a mãe, contar para o pai, para a mãe o que aconteceu aqui. E é o que nós podemos fazer para eles, precisamos fazer para eles. Durante a manhã, as crianças tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao pecuarista sobre a produção de leite, que abordavam desde a quantidade produzida por dia até a alimentação dos animais. Além disso, atividades voltadas para o campo e a promoção da sustentabilidade também foram elaboradas. Tem uma ação voltada às escolas que a gente chama de ação de popularização. O objetivo é incentivar crianças e jovens a sensibilizar sobre a tecnologia de baixa emissão de carbono. Então, dentro da escola, a gente desenvolve uma jornada que a gente chama de jornada de aprendizagem. E tem algumas missões que eles desenvolvem do jogo coopera-cerrado. O objetivo é gerar uma cooperação e não uma competição. Então, eles desenvolvem essas etapas, essas missões, e eles conseguem ali adotar várias ações dentro das escolas, inclusive um momento de irradiar, que é uma ação que eles fazem junto à comunidade escolar. A visita foi encerrada com um lanche com derivados de leite para os alunos. Eu achei uma experiência nova, porque eu nunca tinha feito esse tipo de tirar leite na ordem. Eu achei maravilhosa, muito boa. Eu já sei tirar leite, mas eu adorei. Eu achei maravilhosa.